O que você acha da gente? Dividi um endereço Cê tem duas planelas e já dá um bom começo Eu tenho um TV e um sofazinho pra não ajeitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas eu tô perto das novas O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama, um boss Juntar suas coisas, vem pra cá, mora comigo Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido Um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel parcela em doce a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso não tem dinheiro Que paga um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel parcela em doce a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso não tem dinheiro que pague O que cê acha da gente ver de um endereço? Se tem duas panelas, já dá um bom começo Eu tenho um TV e um sofazinho pra não ajeitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas eu tô perto das novas O colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Junta as suas coisas, vem pra cá, mora comigo Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido Um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel parcela em doce a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso não tem dinheiro Que paga um barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel parcela em doce a viagem Se tem arroz e feijão, miséria, porque é bobagem Amor igual ao nosso não tem dinheiro que pague Bota sentimento, menino Isso é Dona e Silva Vamos sim, vamos Isso é Dona e Silva, menino E de chapéu de palha, bota de azul Camisa listrada, uma bota e o cinturão Cavalo na baia, pronto pra sair Vou pra vaquejada, hoje o clima vai ser bom E galante a dor, eu quero namorar Vou puxar a gata mais bonita pra dançar Vou arrojar ela, pra não desprender Vai eu dormir se ela não vai me querer A minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulher a me gosta Roça, 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 roça A minha dança vem da roça E quando a mulher a me gosta Roça, 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 roça Isso é Dona e Silva E a pisadinha mais dançante no Brasil Estouro E de chapéu de palha, bota de azul Camisa listrada, uma bota e o cinturão Cavalo na baia, pronto pra sair Vou pra vaquejada, hoje o clima vai ser bom E galante a dor, eu quero namorar Vou puxar a gata mais bonita pra dançar Vou arrojar ela, pra não desprender Aí eu vou ouvir se ela não vai me querer A minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulher a me gosta Roça, 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 roça A minha dança vem da roça Roça, 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 roça E quando a mulher a me gosta Roça, 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 roça É a pisadinha mais dançante no Brasil E essa é a turma e Silva Menino Essa vai tocar nos paredões Sucesso novo do D.S. Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa e cruza só Essa quem perdeu fui eu Vale, safoneiro, vai Já derrubei, foi pesado Na pista, fui campeão Mas na faixa dessa mulher Dei moleza, fui ao chão Paredão pra dano Ela me agimou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão E ela me agimou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão Na competição do amor O coração dela venceu Na disputa e cruza só Essa quem perdeu fui eu Bora, DJ, vai de Petrolina Já derrubei, foi pesado Na pista, fui campeão Mas na faixa dessa mulher Dei moleza, fui ao chão Toca aí, paredão, pet, chove Ela me agimou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão Ela me agimou no laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão Bora, meu raqueiro Silvan, Gabriel de Brejo 5 Bora, Jonas, paredão, mara do terror Galera do Pertambuco, galera da Bahia Galera da Paraíba e do Piauí Vamos junto e misturar Música nova do DS Meu pai é um vaqueiro Mas eu sou o vaquerim Sou o vaquerim, sou o vaquerim Bonito e com a mamãe Rapaz e querido amarei Sou o vaquerim, sou o vaquerim Bonito e com a mamãe Isso, é Dona e Silvan, menino Vai pra vaqueira do meu Brasil É o vaquerim, menino Herança de família Põe as cabeças ligado Um âmbado bocado Um paredão arregaçado Rapazenda lotada Cheia de mulher Até parecia que era Rei do cabaré Essa foi a sina que sobrou pra mim Ele é o vaqueiro Eu sou o vaquerim, sou o vaquerim Sou o vaquerim, bonito e com a mamãe Rapaz e querido amarei Sou o vaquerim, sou o vaquerim Bonito e com a mamãe Olha que eu sou o vaquerim, sou o vaquerim Bonito e com a mamãe Rapaz e querido amarei Sou o vaquerim, sou o vaquerim Bonito e com a mamãe Esperança de família, põe as cabeças de gado Uma quatro por quatro, um paredão arregaçado A fazenda lotada, cheia de mulher Até parecia que era rei do cavaré Essa foi a sina que sobrou pra mim Ele é um vaqueiro, eu sou um vaqueirinho Sou vaqueirinho, sou vaqueirinho Bonito igual mamãe, rapariguere igual pai Sou vaqueirinho, sou vaqueirinho Bonito igual mamãe Olha que eu sou vaqueirinho Sou vaqueirinho, bonito igual mamãe Rapariguere igual pai Sou vaqueirinho, sou vaqueirinho Bonito igual mamãe Olha o swing do DS, menino Vamos embora, vai, vai, vai Tem que respeitar o vaqueirinho E essa é mais um sucesso Vamos embora menino Olha o vaqueiro, fica aí Isso é domicilva E na cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado E na cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado Chegou o fim de semana, nas ostentas, nas zoeiras Só tem mulher bonita aqui na minha mesa A banda tá tocando, capricha no alô Cafarra vai chegando e que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico Chegou o vaqueiro rico A composição de julho, vaqueiro e forró Vamos embora Na cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado E na cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado Chegou o fim de semana, nas ostentas, nas zoeiras Só tem mulher bonita aqui na minha mesa A banda tá tocando, capricha no alô Cafarra vai ser grande e que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico Chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca no leite Chegou o menino Olha o solinho É a pisadinha mais dançante do Brasil Olha o vaqueiro rico Vamos embora Vai, vai Isso é Dona e Silva Música nova Vem companheiro, eu tô bebendo o mesmo dia inteiro Não é pra fazer bonito, eu tô sofrendo mesmo A cada noz que eu tomo, lembro de um tombo Senta aqui do meu lado, que eu te conto É companheiro, eu tô bebendo mais que um burro carroceiro Levando desaforo, igual sai vendido em pedreiro E desse jeito, onde é que eu vou parar? Tá baixo pra roçar, tá alto pra carpir Moiado pra queimar, eu tô tomando fogo Tá baixo pra roçar, tá alto pra carpir Moiado pra queimar Enquanto ela não volta, eu vou bebendo de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Eu vou bebendo de novo De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Vamos embora, vai Vai que o sucesso não vai Vai, vai, vai Vamos embora menino É companheiro, eu tô bebendo mesmo o dia inteiro Não é pra fazer bonito, eu tô sofrendo mesmo A cada noz que eu tomo, lembro de um tombo Senta aqui do meu lado, que eu te conto É companheiro, eu tô bebendo mais que um burro carroceiro Levando desaforo, igual sai vendido em pedreiro E desse jeito, aonde é que eu vou parar Eu disse tá, tá baixo pra roçar Tá alto pra carpir Moiado pra queimar Eu tô tomando fogo Tá baixo pra roçar Tá alto pra carpir Moiado pra queimar Enquanto ela não voltar Eu vou bebendo de novo De novo, de novo, de novo, de novo Eu vou bebendo de novo De novo, de novo, de novo, de novo Eu disse tá, tá baixo pra roçar Tá alto pra carpir Moiado pra queimar Eu tô tomando fogo Tá baixo pra roçar Tá alto pra carpir Moiado pra queimar Enquanto ela não voltar Eu vou bebendo de novo De novo, de novo, de novo, de novo Eu vou bebendo de novo De novo, de novo, de novo, de novo Vamos embora Isso, é Dona e Silvani Olha o salminha Vai, vai, vai Chama Olha o D, segue-me É busca nova Isso, é Dona e Silva Vamos embora Mas escolhe ser vaqueira Vaquejada me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima Aqui na terra Eu sei que os passos seus Isso, é Dona e Silva Menino Alô, minha vaqueira Do meu Brasil Escolhi ser vaqueiro, pai Pai, me desculpe Mas não fiz sua maldade Se o dono ser vaqueiro Me escolheu Desamar que ele Daí, a minha cena Nessa vida É puxa, amor Pai, assim como o Senhor Foi um homem respeitado Na vaquejada Melhor em derrubar gado Eu só queria lhe orgulhar Como um filho Pai, eu sei que o Senhor Não queria que eu passasse Por tudo que na sua vida Foi um desgaste Sonhava que um dia Eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueira Vaquejada, me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima Aqui na terra Eu segui os passos seus Mas escolhi ser vaqueira Vaquejada, me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima Aqui na terra Eu segui os passos seus Bora meu vaqueiro Gabriel Menezes Sim, perto a linda Apoiando a cultura do vaqueiro Bora seu vangabeu De brejo santo Pai Me desculpe Mas não fiz por maldade Se o dono ser vaqueiro Me escolheu desde a maternidade A minha sina nessa vida É puxa a boca Pai Assim como o Senhor Fui um homem respeitado Na vaquejada Melhor em derrubar gado Eu só queria lhe orgulhar Como o filho Pai Eu sei que o Senhor Não queria que eu passasse Tudo que na sua vida Foi um desgaste Sonhava que um dia Eu me formasse em uma faculdade Mas escolhi ser vaqueira Vaquejada, me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima Que na terra Eu segui os passos seus Mas escolhi ser vaqueira Vaquejada, me escolheu Trago comigo os conselhos seus E veja aí de cima Que na terra Eu segui os passos seus Vamos embora, menino Valor vaqueirado Do meu Brasil Valeu, desce aí Vão derrubar rodo Bora, Rafael do Paredão Tamo junto e misturado Abel C10 Isso é Dona e Silva, menino Isso é Dona e Silva, menino Vai, vai Dá-lhe vaqueiro, meu Brasil Chego na vaquejada Classificação na boiada Eu dou a parte Eu tô com a mulherada Eu vou dancer para o forró Só olhar saqueirinha Nunca vi coisa melhor E no final de tudo Eu levo pro meu caminhão Se é vida de vaqueiro Não é vida de playboy Não é show, é show De vaquejada Acabou o uísque A gente entra na gelada É show, é show É show, papai Balança a boiada Que isso aqui tá bom demais É show, é show De vaquejada Acabou o uísque A gente entra na gelada É show, é show É show, papai Balança a boiada Que isso aqui tá bom demais Vai Isso é Dona e Silva, menino Bora meu parceiro Beto, cultura FM Chego na vaquejada Eu disse classificação Na boiada eu dou a palo Eu tô com a mulherada Eu vou descer para o forró Só olhar saqueirinha Nunca vi coisa melhor E no final de tudo Eu levo pro meu caminhão Se é vida de vaqueiro Não é vida de playboy Não é show, é show De vaquejada Acabou o uísque A gente entra na gelada Olha que é show, é show É show, papai Balança a boiada Que isso aqui tá bom demais Olha que é show, é show De vaquejada Acabou o uísque A gente entra na gelada É show, é show É show, papai Balança a boiada Isso aqui tá bom demais Vai Para dar um pet shop Vamos embora menino Bora sales, produções Gelagor Grande Bora meu parceiro André, auto portas E serviços de petrolina Jamis Equipadora Ribeiro Supermercado Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Isso é Dona e Silva Menino Bora meu vaqueiro João Manuel Paredão da Logueirão O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Meu paridão é estranho O médio é estranho O grave é estranho Me deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu barrar Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho O vaqueiro é estranho Meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Alô tratador Olha aí os cavalos Que hoje tem vaquejada E eu vou pra ganhar E diferente não Estranho Toda vaquejada Não Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Bora Roberto Ferraz, Santana de banqueira Tamo junto e misturado meu vaqueiro E o neguinho é estranho, mas isso é estranho Jax é estranho, Cleitinha também Até o Aileen e o DS também Toque no seu paredão, bote pra estourar E diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho Isso é a Dona e o Silvão Menino Alô minha vaqueirão do meu Brasil Bora meu parceiro, TAM Produções de Orapó Tamo junto e misturado Bora meu parceiro, Rafael do Paredão Bora Guga, equipe Roda Virote Isso é Dona e o Silvão Menino Vai, vai, vai Bora meu parceiro, João Vitor de Belmonte Olha eu comprei uma bicicleta e quase me arrebento Vendi e troquei no moto, quase me arrebento Vendi e troquei no carro, quase me arrebento Aí eu larguei tudo e comprei logo o jumento Pula, pula, vai se joga em cima do jumento Quica, quica, vai se senta em cima do jumento As mina tudo doida em cima do jumento É o sucesso novo, novo, hit do momento Pula, pula, vai se joga em cima do jumento Quica, quica, vai se senta em cima do jumento As mina tudo doida em cima do jumento É o sucesso novo, novo, hit do momento Olha eu comprei uma bicicleta e quase me arrebento Vendi e troquei no moto, quase me arrebento Vendi e troquei no carro, quase me arrebento Aí eu larguei tudo e comprei logo o jumento Pula, pula, vai se joga em cima do jumento Quica, quica, vai se senta em cima do jumento As mina tudo doida em cima do jumento Olha o sucesso novo, novo, hit do momento Pula, pula, vai se joga em cima do jumento Quica, quica, vai se senta em cima do jumento As mina tudo doida em cima do jumento É o sucesso novo, novo, hit do momento Isso é Doni Silva, menino É o melão do jumento Bora meu parceiro Dinda, Cd, Zilagor Grande Vamos embora, vai Bora Gel e Gabriela, equipe a nós do gato Juntos e misturados com o DS Juntos e misturados com o DS E presidenta em cima do jumento A partir da forma do jumento Existe Existe Obrigado.